A defesa alega que André foi preso no lugar de um traficante foragido do Maranhão, que estava usando documentos dele. André teve os documentos pessoais roubados em 2012 e até registrou um boletim de ocorrência sobre o caso na época. Olhando as fotos, numa análise mais simples, é possível perceber que o homem preso no trabalho é diferente do traficante procurado pela justiça. Além disso, André não tem tatuagem, como o foragido.